Mundo da Música Do nada, só de imaginar essa opção A mente do meu coração foi ativada Tem pena deu, não fiz anel Dona que ressuscita o amor que já morreu Tem pena deu, não fiz anel Dona que ressuscita o amor que já morreu O amor que já morreu Tiago feita Tá certo que a gente não dá certo, mas se não tá dando certo, então vamos dar errado A gente escrito junto é erro, mas erro maior é eu e você separa E eu não tô afim de te esquecer, tô nada Só de imaginar essa opção, a bad do meu coração foi ativada Tem pena teu, não pisa nem Como é que ressuscita o amor que já morreu? Tem pena teu, não pisa nem Como é que ressuscita o amor que já morreu? Tem pena teu, não pisa nem Como é que ressuscita o amor que já morreu? Tem pena teu, não pisa nem Como é que ressuscita o amor que já morreu? Como é que ressuscita o amor que já morreu? Traição Começa nas conversas apagadas, reagidas no Instagram Com a segunda intenção Ah, traição É uma mulher da torta, uma cara da maldosa, pouca roupa na imaginação E traição E traição pra ser traição Não é só pra eu ter contato físico no chão E daí, se tem direct te chamando pra trair? Mete o bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Que ama, fala não E daí, se tem direct te chamando pra trair? Mete o bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Que ama, fala não Traição Traição pra ser traição Não é só pra eu ter contato físico no colchão De a vez 90% apaixonado E traição pra ser traição Não é só pra eu ter contato físico no colchão E daí, se tem direct te chamando pra trair? Mete o bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Que ama, fala não E daí, se tem direct te chamando pra trair? Mete o bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Que ama, fala não Traição Traição pra ser traição Não é só quando tem contato físico no colchão Não é só pra eu ter contato físico no colchão Se eu tivesse largado o zoolê pra ficar com você Eu não estaria agora te vendo beijar outro cara Se eu tivesse te amado do jeito que era pra ser Eu não estaria agora gastando soluz pra o mundo amalar E se o tempo cura enquanto o tempo dura pra cicatrizar Vou começar te bloqueando pra você não me ver sofrer Aprendi errando o que eu te pedi, pedi pra valer Vou começar te bloqueando pra você não me ver sofrer Aprendi errando o que eu te pedi, pedi pra valer E se não existisse tanto sim, eu não teria cicatriz E se o tempo cura enquanto o tempo dura pra cicatrizar Vou começar te bloqueando pra você não me ver sofrer Aprendi errando o que eu te pedi, pedi pra valer Vou começar te bloqueando pra você não me ver sofrer Aprendi errando o que eu te pedi, pedi pra valer Vou começar te bloqueando pra você não me ver sofrer Vou começar te bloqueando pra você não me ver sofrer Aprendi errando o que eu te pedi, pedi pra valer Se não existisse tanto sim, eu não teria cicatriz Kiara Traviz Kiara Travão Tiago Freitas A gente faz a nossa parte, mas só fica Quem é pra ficar? Então beba outra dose Veja só você, por aí sofrendo Beba outra dose, porque eu sei que tá doendo Fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida E eu saí da sua vida Eba sua formulagem com pachaça Se queima a língua esfria e com brasa E olha como eu tô, o mundo não girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa E não é você E nunca mais vai ser Um corpo suado, armando, dobrado E não é você E nunca mais vai ser E perdeu com você Eu fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida E eu saí da sua vida E me baço a favoragem com pachaça Se queima a língua esfria e com brasa E olha como eu tô, o mundo não girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa E não é você E nunca mais vai ser Um corpo suado, armando, dobrado E não é você E nunca mais vai ser Beijando na boca, na cama Outra pessoa E não é você E nunca mais vai ser Um corpo suado, armando, dobrado E não é você E nunca mais, nunca mais vai ser Quem perdeu foi você Tiago Freitas Pra que vai falar Se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda Mas essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar Que quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar, amar E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora Mas essa tempestade um dia vai acabar E quando a chuva passar Quando o tempo abrir E abra a janela E veja eu sou o sol E eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor É a universidade Só quero te lembrar Que quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar, amar E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar E quando a chuva passar E quando a chuva passar Quando o tempo abrir E abra a janela E veja eu sou o sol E eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor É a imensidão É a imensidão Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você colocou o ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso pra você, eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão É o louco, é de nós É o louco, é de nós Eu disse adeus querendo ficar Não sei se foi pra não mais voltar Eu não sei se é o louco, é de nós É o louco, é de nós Tiago Freitas Eu tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Digitei seu número É o louco, é de nós 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 Eu disse adeus querendo ficar Eu sei se foi pra não mais voltar Eu não sei se foi pra não mais voltar A distância é nunca obstáculo Quando se fala de amor Vem com o TF na vaquejada Quando me sinto em sorte Faço mais presente Eu fecho os meus olhos e enxergo a gente Em questão de segundos Vou pra outro mundo Outra constelação Não dá pra explicar Ao ver você chegando Qual a sensação A gente não precisa tá colado pra tá junto Nossos coros se conversam Por horas e horas Sem palavras, tão dizendo a todo instante O um pro outro O quanto se adoram Eu não preciso te olhar pra te ter O meu mundo Porque aonde quer que eu vá Você está em tudo Tudo, tudo Eu preciso De mim Bora o Gualberto Alô meu forró nordeste E de vaquejada Vigou Eu tô carente desse teu abraço Desse teu amor Que me deixa leve Eu tô carente desses olhos negros Desse teu sorriso branco feito neve Eu tô carente desse olhar que mata Dessa boca quente revirando tudo Tô com saudade dessa cara linda Me perdendo o fim pra só mais um segundo Tô feio do mato desejando a chuva Madrugada fria esperando o sol Tô com saudade do amor 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 Tô com saudade de inventar o mundo Ser pra sempre o guia do seu coração Sou a metade do amor Sou a metade de um amor que vibra Numa poesia em forma de canção Sem você Sou caçador sem caça Sem você A solidão me abraça E sem você Sou menos que a metade Sou incapacidade E virei por mim Sem você E eu sem você Music Show Prepara levar aquele mundo do Brasil Tô chegando Vem de acento do trabalho Do Tiago Frey Chá Quando bater saudade Vou olhar sua voz Vou beber as mensagens Só assim me conforo Você tá indo embora E veja a minha vida Está saindo agora É triste a despedida E como eu queria que tudo fosse Um pouco mais normal Porque a Inglaterra ficasse perto Aqui de Natal Quem dera se eu pudesse viajar Na sua mão Pensamento ou até na asa do avião Mas por você quem quis Te separa de mim Seja muito feliz Com sua decisão Mas se um dia você quiser voltar Não pense duas vezes Pois quem muito pensa é Eu vou estar aqui Como você deixou Te esperando amor Volta da Inglaterra Volta da Inglaterra Volta da Inglaterra Marcel Marca as promoções Alô Marcel Produções Apaixonados corações Eu te prometo, não prometo eu não Também prometo, não te cobra nada A minha vida ainda vai ser mim E as suas coisas continuam a sua E mesmo que ninguém entenda nada Falar de amor é fácil, todo mundo fala E quem são eles pra dizer que eu tô amando da maneira errada Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando tô com saudades eu te chamo Eu deixo você ir só pra te ir voltando Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando tô com saudades eu te chamo Eu deixo você ir só pra te ver voltando Tiago Freitas Afaixonando o coração E mesmo que ninguém entenda nada Falar de amor é fácil, todo mundo fala E quem são eles pra dizer que eu tô amando da maneira errada Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando tô com saudades eu te chamo Eu deixo você ir só pra te ver voltando Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando tô com saudades eu te chamo Eu deixo você ir só pra te ver voltando Se eu te deixo livre é porque eu te amo Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando tô com saudades eu te chamo Eu deixo você ir só pra te ver voltando Tiago Freitas Tiago Freitas Tiago Freitas 90% apaixonado E você já foi de azer nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo E não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas o detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente E manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver seu grau de intimidade Se eu nada a ver, nem mesmo nada a ver E manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou vai me perder Aí eu vou falar o que Vídeos musicais E o tempo é apaixonado pra você Mas o detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver seu grau de intimidade Se eu nada a ver, nem mesmo nada a ver E manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou vai me perder Aí eu vou falar o que Aí eu vou falar o que Então mano, olha aí pra eu ver Tiago Freire Apaixonando os corações Tiago Freire Tiago Freire Presurva sua casa Com suas lembranças E tudo que a gente já disse Na cara um do outro Na raiva Brigando na sala E fazendo amor Nessa mesma cama Meus olhos em chamas No fim da garrafa Eu tô tomando cana Pra ver se isso passa Mas nada adianta Já não sei um mês Nem dia da semana Não me perdi de vez É que parece que eu tô Tirando o meu espelho Se arrumar e sair Demorou um tempo Pra minha ficha cair Que não tinha mesmo jeito Pra nós dois E foi melhor assim É que parece que eu tô Vendo calada no seu celular Demorou um tempo Pra eu acreditar Que daqui pra frente Ia ser sem você Vou apagar o que vivemos antes Esqueci você e o nosso passado Igual namorados Nós fomos amantes Dessa vez não importa Quem estava errado Queria voltar e fazer diferente Rodava a cidade só pra te encontrar Matava a distância Que existe entre a gente No quarto, na cama Em qualquer lugar Noventa por cento apaixonado Uh, 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 uh Diago feitas Com meus olhos em chamas Do fim da garrafa Eu tô tomando cana Pra ver se isso passa Mas nada adianta Eu já não sei um mês Nem dia da semana Não me perdi de vez É que parece que eu tô Vendo no espelho Se algo mais sair Demorou um tempo Pra minha ficha cair Que não tinha mesmo jeito Pra nós dois E foi melhor assim É que parece que eu tô Vendo calada no seu celular Demorou um tempo Pra eu acreditar Que daqui pra frente Ia ser sem você Eu vou apagar O que vivemos antes Esqueci você E o nosso passado Igual namorados Nós fomos amantes Dessa vez Não importa Quem estava errado Iria voltar E fazer diferente Rodava a cidade só pra te encontrar Matava a distância Que existe entre a gente No quarto, na cama Em qualquer lugar E não lhe é sucesso Promoções Por aí vou Viver 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 Simplesmente Ela é muito gata Totalmente Toda turbinada Dinocentra Ela não tem nada Saudade Eles vão Mas se envolve com os quebrados Então compensa pra se mesmo que tu corta de malado Todo cevado Você me joga até se proir Ela vem quebrada Viver 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 Malvada é na cama, ela sempre quer mesmo Bala no copo, TV tem maneiro Sussurra meu vulgo, TF é peso Cintura de mola, ela anda no bairro Ela vem rebolando e acaba comigo Esse entrador com o TF gosta do jeito bandido Você tá por cima da vaca, valdida te olhando De corta, cara, de sapo, puxando os cabelos Enfim com a olhada, já no tempo Você tá por cima da vaca, valdida te olhando De corta, cara, de sapo, tá puxando os cabelos Enfim com a olhada, já no tempo Não para, me arranha gostoso Não para, me soca de novo Não para, não para, não para Já na capela, quem foi com a olhada, já no teu Pogututu não para Pogututu não para Pogututu não para A perna tá do teu Deixei uma gaveta reservada pra guardar seus esquecidos Quando cê vai lá em cá Eu fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás Pogutu não para, não para, não para, não para O lugar que me traz mais Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o malo Dos porta-mala Disparador de alave abrindo de lata Vale a nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco Uma noitada Tiago Freitas Apaixonando o coração 90% apaixonado Vem E tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era o malo Dos porta-mala Disparador de alave abrindo de lata Vale a nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o malo Dos porta-mala Disparador de alave abrindo de lata Vale a nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o malo Dos porta-mala Disparador de alave abrindo de lata Valia nada, sua barba ousada na minha boca Mundo esse cara, eu era o malo dos porta-malas Disparador de alave abrindo de lata Valia nada, sua barba ousada na minha boca Mundo esse cara, menos uma luz, uma noitada De a vez, apaixonando o coração Alô Marcel, e bom sucesso promoções Não prometi que ia dar certo e mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu vou Meu bem, quando chegar vai ver as nossas malas E o ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é bom bagunçada, liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Comer o vilado a quebrada, sorriso por nada A melhor parte é a parte que nós já nem vim A vez agora estressada, azeite estarada Vou lá preparo já só pra te ver sorrir Comprei uma árvore brindada, Nordeste tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dúvida Não prometi que ia dar certo e mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for Meu bem, quando chegar vai ver as nossas malas Que o ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é bom bagunçada, liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Comer o vilado a quebrada, sorriso por nada A melhor parte é a parte que nós já tem fim Azeite acorda estressada, azeite estarada Vou lá preparo já só pra te ver sorrir Comprei uma árvore brindada, Nordeste tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Diário queira, tenta sempre me apaixonar É, vai doer dizer adeus Por isso não, jamais me deixe amor É, tenho medo de perder seus beijos Com você eu quero um endereço E uma cama pra nojo É, então deixa o resto pra depois Diz pra mim que não vai Diz pra mim que jamais Vai me deixar só pensando em nojos O passado passou, o futuro chegou Vamos amar agora, deixa o resto pra depois Para depois Para depois Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E uma cama да Re Выппу E uma cama pra nojo Vem, então deixa o resto pra depois É By Diz pra mim que não vai Diz pra mim que jamais Vai me deixar só pensando em nojos O passado passou, o futuro chegou Vamos amar agora desde o resto pra depois Diz pra mim que não vai, diz pra mim que jamais Vai me deixar só pensando em nós dois O passado passou, o futuro chegou Vamos amar agora desde o resto pra depois Pra depois Vamos amar agora desde o resto pra depois Pra depois Dia de Deus Mundo da Música O canal nos paredões Fazendo o Diferente Simbora Andrade, download Nasci do pé da serra, me criei no interior Na cidade grande, sou caboclo sonhador De segunda a sexta, tô ao lado do padrão Vinte de semana, agora é condição Pego meu revoque, ligo o som do paredão Dos meus stories, vou forçando o porcadão Tô na zoeira, é cola que vem tomar merda E a farra tá boa, tá lotado de mulher Oh, 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 oh Tô na bagaceira, fim de semana chegou Oh, 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 oh Matupo arretado, que veio do interior Oh, 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 oh Tô na bagaceira, fim de semana chegou Oh, 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 oh Matupo arretado, que veio do interior Nasci do pé da serra, me criei no interior Na cidade grande, sou caboclo sonhador De segunda a sexta, tô ao lado do padrão Vinte de semana, agora é condição Pego meu revoque, ligo o som do paredão Dos meus stories, vou forçando o porcadão Tô na zoeira, é cola que vem tomar merda E a farra tá boa, tá lotado de mulher Oh, 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 oh Tô na bagaceira, fim de semana chegou Oh, 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 oh Matupo arretado, que veio do interior Oh, 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 oh Tô na bagaceira, fim de semana chegou Oh, 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 oh Matupo arretado, que veio do interior Tchau!